Avelinho colhe o atolho e a Iracnelha e a Rússia Conferência Associação dos Combatentes da Brigada Negra e a Salão Paróquia do Santo Antônio Manatuto, terça-semana. Além do Padre Martinho Guzmão, o vice-orador da Conferência Rússia e o Fuençai Sira, a reconhecer a história da luta na Sira e o proclamador no fundador da Nação União. A defesa do Estado de Direito Democrático, o conceito de patriotismo constitucional, a defesa dos jovens da minha consciência. A inserção dos jovens é a ver o uso de conhecimento científico, acadêmico e benerreta, e a partilha de debates através do Facebook, através do WhatsApp, através do botão, a discussão socializa a sociedade, violação das regras, dos valores e das normas constitucionais, risco e da bairro. Onde o contexto de luta política democrática e da neve, os jovens é a ter fonte de identidade. Sempre o amei, o mando do Sira, precisa rar. Precisa transmitir mensagens e vai ter ainda não aptas. Perimir, precisa transformar e ter opções. Precisa direccionar seus devotos. O parlamento volta à reita, a lei, a lei. Reconhece a história. Proclamador, tem que saber do Abraão. Fundador, tem que Nicolau Lovato o chamado. Fundador. Mas, tem uma forma política, tem uma forma política, militar. A tua saúde fundador, tem que ser rapaz, ropa, tudo. Conceptor, movimento político, não militar. Setor militar. Doutor Ramonzo, rapaz, ropa, doutor. Conceptor, político. De resto lá, líder histórico, líder, determina a história, sim. Mas, Baha'n, ele é anor em filosofia política, lá, qualquer, ainda está próximo, vai ter a raiva fundador. Laureado Nobel da Paz, Zé Ramizorto, considera Timor-Leste, lei é problema, segurança, tam a comunidade, no jovem, sir, continua, contribui, ou de cria, paz, no damia, e laran. E, ela preocupada, o liu, que o jude, a lua, a timor, toma, a vontade, lua, lei é problema, segurança, timor-leste, lei é, ama, assalto. Agora, o problema, lei é, nem, não é, clima, repaz, dia, até, lida, volta, de contribuição, jovem, seja, de contribuição, e, tem, defesa, segurança, e, de contribuição, e, líder, político, verão, mas, lei é, ódio, lei é, gladiado. Ramos, o Hortamos, considera a situação, democracia e, timor, dia, que, lhe falinação, e a Ásia, ser, selo, mas, a política, na insira, tem, que, garante, catac, governação, e, dané, beli, a dia, povo, nem, morris. Cidália, Fátima, Aniceto, Leite, Ziamen.